Olá, eu sou o Gustavo Martinelli e hoje temos as vertentes do Mad Chester e do Pretty Pop, que foram dois movimentos desenvolvidos no Reino Unido. E antes, já aproveita e faça sua inscrição no canal e clique no sininho para ativar as notificações e acompanhar toda semana a história de uma vertente do rock e conhecer os principais representantes de cada uma delas. A primeira vertente é o Mad Chester, que foi um movimento do rock alternativo desenvolvido na cidade de Manchester, na Inglaterra, no final da década de 1990. O Mad Chester é um movimento caracterizado pela mistura do rock alternativo com o dance music e o rock psicodélico. Algumas características são a guitarra jingle-jigle e a combinação de tipos de bateria encontrados no funk e na discoteca, fórmula que se tornou comum até mesmo nas músicas mais comerciais da vertente. O The Stone Roses foi um dos primeiros grupos a se destacar no movimento, no ano de 1989. No início da década de 1990, o movimento deu impulso à mídia e às indústrias criativas da cidade. E a Universidade de Manchester era o destino mais procurado pelos candidatos à Universidade do Reino Unido. No ano de 1990, destaques do Mad Chester foram Happy Mondays, Fern, Spiro Carpenters e The Charlatans. No ano de 1991, mais destaques do Mad Chester foram Happy Mondays, Fernandes e The Charlatans. Heide, Heide, Stade, Northside, James e Paris Angels. A outra vertente de hoje é o Britpop, que foi um movimento do rock alternativo desenvolvido no Reino Unido no início da década de 1690. O Britpop é um movimento de música e cultura baseado no Reino Unido, que teve como influências elementos do pop britânico dos anos 60, glam rock e punk rock dos anos 70 e o rock alternativo indie rock dos anos 80. Esteticamente, a maioria dos grupos de Britpop têm letras atraentes e relevantes para os jovens britânicos de sua geração. O movimento foi tido como um período de orgulho para a cultura do Reino Unido durante a maior parte da década de 1690. Os grupos que deram início ao Britpop foram Blur e Suede, no ano de 1992. Nos anos de 1993 e 1994, mais grupos que foram fazendo parte do movimento foram Santatini, The Outers, Oasis, Puppy e Smash. Tchau! E a música! Tchau! No ano de 1995, foi travada a maior batalha do Britpop, entre os grupos Blur e Oasis. A rivalidade entre eles era tão grande, que eles chegaram a lançar músicas no mesmo dia. Mais grupos que se destacaram no ano de 1995 foram Cast, Elástica, Supergrass, Slipper e Men's Wear. A rivalidade entre eles. A rivalidade entre eles. A rivalidade entre eles. A rivalidade entre eles. A partir do ano de 1997, o Britpop começou a perder espaço e os grupos que fizeram sucesso naquele ano como Radiohead e The Verve, que haviam sido ignorados anteriormente pela mídia, não fizeram parte do Britpop e os grupos que vieram na sequência foram chamados de pós-Britpop. A rivalidade entre eles. A rivalidade entre eles. A rivalidade entre eles. A rivalidade entre eles. A atingiram sucesso internacional muito mais amplo que a maioria dos grupos Britpop que os perceberam. A rivalidade entre eles. 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 Na década de 2010, com dois grupos que foram formados com integrantes do Oasis, após a separação da banda, sendo o BGI e Noel Gallagher's High Flying Birds. Música Essas foram as vertentes do Matt Chester e do Britney Pop. E se você gostou, já deixa a sua curtida, deixa seu comentário ou sugestão, compartilhe o vídeo com os amigos e faça inscrição no canal, porque na semana que vem tem mais uma vertente com muito mais clássicos do rock. Então, nos vemos até lá. Até mais! Música Música